Você já reparou na quantidade de contextos em que a palavra aproveite pode ser utilizada na língua portuguesa e em inglês? Será que também existem diferentes maneiras de se dizer essa palavra? É isso que você vai aprender hoje! Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo do Wizz Game! No desafio anterior, mostramos como falar segurar vela em inglês. Hoje você vai aprender a falar aproveitar em inglês, num game do Wizz Level. Se você escolher a alternativa correta, some mais 10 pontos à sua pontuação total. Let's go! Alternativa A, Enchanted. Alternativa B, Enjoy. Alternativa B, Enjoy. Essa palavrinha tão conhecida é colocada em sentenças em que se pertence passar a ideia de prazer, satisfação, felicidade e de curtir alguma coisa. Confira o exemplo. She enjoyed her weekend at the beach. Ela aproveitou o final de semana na praia. Alternativa A, Do Something Out Of. Alternativa B, Get Something Out Of. Alternativa B, Get Something Out Of. Esse phrasal verb, quando usado no sentido de aproveitar, deve se referir a algo que é desfrutado ou aprendido. Veja a frase. I'm sure you'll get a lot out of his lecture. Tenho certeza de que você vai aproveitar muito a palestra dele. Alternativa A, Use. Alternativa B, Usually. Alternativa A, Use. A palavra Use está associada ao sentido de utilizar o tempo ou as oportunidades para fazer algo melhor. Confira o exemplo. Use your extra time to read one more chapter. Aproveite o seu tempo extra para ler mais um capítulo. Alternativa A, Take the Opportunity. Alternativa B, Enjoy the Chance. Alternativa A, Take the Opportunity. Essa expressão corresponde à ação de aproveitar uma oportunidade. Veja a frase. Take this opportunity and change your life. Aproveite esta oportunidade e mude a sua vida. Essa é a forma usada principalmente no sentido negativo da palavra aproveitar, quando usam a ingenuidade ou a bondade de outra pessoa para enganá-la ou tirar vantagem, mas cuidado, pois ela também pode aparecer no contexto de aproveitar algo bom ou uma situação positiva. Vamos aos exemplos. Paul is taking advantage of your generosity. Paul está se aproveitando da sua generosidade. Eu vou aproveitar as minhas férias para fazer uma viagem. E você, aproveitou este vídeo para aprender novas expressões? Escreva aqui nos comentários qual foi a sua pontuação e não se esqueça de se inscrever no canal da Wizard. Eu vejo você no próximo desafio que será do Medium Level. Vamos aprender as expressões para dizer valer a pena em inglês. Bye!